E aí internet, beleza? Então pessoal, mais um vídeo hoje É o seguinte galera, hoje uma dica rápida também É sobre afiar anzol Uma coisa que é muito importante É mesmo durante as pescarias Se você tem um anzol de inox Que você pode depois da pescaria levar pra casa Lavar e aproveitar ele por algumas pescarias, beleza Se você tem um anzol mais de inox Aí provavelmente você vai descartar ele naquele mesmo primeiro dia Ou então ele não dura nem uma pescaria inteira Que tem uns que já começam a enferrujar até durante a pescaria Mas vamos dizer assim, um anzol normal Vamos fazer de conta que você está pescando E você não quer trocar o anzol Mas você viu que a física dele já não está tão boa Existem alguns modelos De afiador de anzol Esse aqui é um modelo E como é que funciona? Vamos pegar esse grande aqui pra facilitar pra vocês verem Esse modelo aqui Ele tem esse lado aqui Que é pra anzol menores E esse aqui que é pra anzol maiores Então vamos olhar aqui a ponta desse anzol Ele está enferrujado Esse anzol tem um tempão Mas ele está perfeito Esse anzol na verdade nunca foi usado Ele está guardado um tempão Mas a gente pode dar uma melhorada na ponta dele Então é simples A gente passa algumas vezes aqui Faz uma certa pressão Passa bem aqui E só nessa parte aqui Só usa essa parte aqui Passa algumas vezes Não sei se dá pra perceber A ponta já está ficando brilhosa E com isso ele já está ficando mais afiado Então é super simples de fazer Você pode fazer assim também Ao contrário Eu prefiro na outra posição Mas assim também dá certo É muito legal Vocês dá pra perceber Vamos tentar ver aqui Tá vendo a ponta dele Como é que já ficou Brilhando E ela já deu uma afiada Claro que a ponta desse anzol Ele é muito grosso Então ele nunca vai ficar tão fino Porque ele nem pode ficar tão fino Mas vocês podem ver que ele já afiou Tem esse tipo aqui Esse aqui está bem afiadão Mas é sempre bom dar mais uma afiada Nos anzol quando chega Esse aqui basta fazer umas 4 vezes E ele já ficou mais afiado Tá vendo Chegou a tirar até pedaço da pele do dedo E isso aqui E tem os menores Que aí nesse caso aqui Essa parte aqui é muito larga Então a gente faz nessa lateral aqui Mesma coisa Esse anzol aqui nunca foi usado Então a gente faz umas 4 vezes também Ou 5 Uma Deixa eu pegar a posição aqui 3 Eita O ruim aqui está para pegar a posição Porque esse anzol menor Ele é pior para pegar a posição Tá Mas ele funciona do mesmo jeito E afirma do mesmo jeito Ok Já deu uma melhorada também Tá Então por mais que seja Um anzol novo É sempre bom você Se você não quiser afiar Para levar para a pescaria Afia pelo menos Durante a pescaria Ok Essa é uma dica que eu dou Porque o negocinho desse aqui É barato Tá E é super prático E você vai evitar De perder vários peixes Porque de repente A ponta está desafiada Entendeu Não está bem afiada Ok galera Então foi essa dica Que eu quis dar hoje Que é para vocês ver se acham Adquirem um afiador de anzol Tá Tem alguns modelos aí No mercado E é isso pessoal É a dica de hoje O produto é barato Mas com certeza vai ajudar você A pegar bastante peixe E não perder bastante peixe Que é o principal Falou que às vezes você perde peixe Porque o anzol não está tão afiado Valeu galera Então é isso Obrigado por assistir mais um vídeo Queria agradecer mais uma vez Os inscritos do canal Que na data de hoje Já estamos quase chegando Em 10 mil inscritos Provavelmente quando esse vídeo for Já vamos ter passado de 10 mil Então quero agradecer Os 10 mil inscritos Ou mais E quem não é inscrito Se inscreve aí embaixo No canal Para receber os próximos vídeos Diretamente no teu e-mail E também Dá uma forcinha para a gente Clica no gostei Você clicando em gostei Você automaticamente Se ajuda a espalhar o vídeo E ajuda a melhorar A posição do vídeo no YouTube E automaticamente Ajuda o pessoal A mais gente Ver o vídeo E pegar essa dica Falou? E ajuda a gente A crescer mais ainda O canal também Quanto mais a gente cresce É melhor para vocês O que mais vídeos a gente faz Mais sorteios a gente faz Porque a gente já fez Alguns sorteios no canal Vamos voltar a fazer outros Tá legal? Então eu queria pedir Esse apoio de vocês São dois cliques Um Um cliquezinho no gostei Outro cliquezinho No se inscrever Tá legal? Dois segundos Você ajuda a gente aí Valeu galera? Então foi isso aí Mais essa dica aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Até o próximo vídeo Valeu Grande abraço Valeu Tchau 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 Tchau